Música Presidenta Dilma determina a criação de força-tarefa para trabalhar nas áreas sujeitas a deslizamentos e inundações. Embora a situação seja grave, eu gostaria de dizer que talvez seja uma das vezes que nós estamos trabalhando de forma mais preparada junto com os estados e municípios para dar uma resposta às situações e à população. E você vai ver também nesta edição. Lei que cria a empresa de um sócio entra em vigor hoje. Ele pode com 100 salários mínimos constituir uma empresa e participar de concorrências, licitações públicas, né? Estados receberam 101,35 bilhões de reais de repasses federais em 2011. Criação do pirarucu em cativeiro vai possibilitar a exportação do peixe. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. A presidenta Dilma Rousseff determinou a criação de uma força-tarefa para trabalhar nas áreas sujeitas a deslizamentos e inundações. O grupo interministerial vai atuar na prevenção de desastres naturais e reconstrução de municípios atingidos. O anúncio foi feito hoje após uma reunião entre a presidenta e ministros ligados à área de infraestrutura e atendimento à população. De acordo com estimativas do Ministério da Integração Nacional, cerca de 2,5 milhões de pessoas já foram afetadas pelas intensas chuvas nos últimos dias. Somente em Ouro Preto, Minas Gerais, foram contabilizados até a tarde desta segunda-feira 64 deslizamentos. Evitar mortes é a nossa prioridade número um. Embora a situação seja grave, eu gostaria de dizer que talvez seja uma das vezes que nós estamos trabalhando de forma mais preparada junto com os estados e municípios para dar uma resposta às situações e à população. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais prevê até quarta-feira chuvas bem acima da média para essa época do ano. Na região serrana do Rio de Janeiro, na região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo e na Grande Belo Horizonte e Ouro Preto, em Minas Gerais. A presidenta Dilma Rousseff quer ampliar o apoio emergencial para as localidades afetadas pelas chuvas, com a compra e instalação de novos radares pluviométricos. Onde tem alguma possibilidade de risco muito alto, as pessoas têm que sair imediatamente. Mas a gente não pode também, toda hora está tirando as pessoas, tem que ter segurança da informação. Para a gente ter uma segurança absoluta, nós precisamos de mais tempo, porque nós precisamos de mais geólogos trabalhando no Brasil para mapear as áreas de risco. E esses equipamentos que eu disse para vocês, especialmente os pluviômetros, em cada uma dessas áreas críticas, acho que essa parceria com as empresas de telecomunicações, e nós também vamos distribuir para as comunidades, vai aumentar nossa capacidade de prevenção. A presidenta Dilma determinou também que os Centros de Operação e Monitoramento apoiem, em campo, ações das defesas civis de estados e municípios. A médio e longo prazos, as ações serão para reconstruir e prevenir desastres naturais. Será criada uma força-tarefa, composta por 35 geólogos e 15 hidrólogos, para atuar nas áreas de risco dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, os mais afetados pelas chuvas. Os profissionais vão trabalhar na identificação das áreas sujeitas a deslizamentos e inundações, para que as famílias sejam removidas pela defesa civil. No início deste mês, o governo federal liberou crédito extra de R$ 482 milhões. Os recursos devem ser aplicados em obras de prevenção de desastres naturais e de defesa civil. A presidenta Dilma Rousseff autorizou ainda que as populações atingidas tenham acesso antecipado ao benefício do programa Bolsa Família. A presidenta também autorizou que fosse iniciadas providências, analisado caso a caso, a necessidade de liberação dos recursos do FGTS, para eventualmente fazer face à reconstrução das moradias destruídas pelos atuais eventos. O ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, fez um balanço das condições das estradas na região. São 37 trechos afetados em 16 rodovias federais, localizadas em 5 estados. O ministro dos Transportes tem trabalhado mantendo as superintendências regionais do DENIT em permanente estado de alerta, especialmente aquelas relacionadas aos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, e em menor escala, Goiás e Mato Grosso. Desse total de 37 casos, 5 se referem a trechos que ainda estão totalmente interrompidos, 18 correspondem a trechos onde o tráfego pode ser realizado de maneira parcial, estamos disponibilizando meia pista, 13 já ocorrências que, em face do trabalho realizado, pontos que já foram liberados. Entre os 5 estados da federação que foram atingidos pelos desastres naturais, Minas Gerais é de longe aquele mais afetado. O Ministério da Saúde vai enviar mais 800 quilos de medicamentos às áreas mais atingidas. Outras 12 toneladas já foram encaminhadas pelo governo federal. Além disso, a Força Nacional do SUS, com 2 mil voluntários cadastrados, vai trabalhar nas unidades de saúde. A partir desta terça-feira, 100 profissionais de saúde recrutados pelo Ministério da Saúde, em parceria com o governo de Minas Gerais, vão trabalhar na região da Zona da Mata Mineira, e na Bacia do Rio Doce, na divisa de Minas, com o Espírito Santo. O Ministério vai enviar também 15 mil kits de hipoclorito, usado no tratamento da água. No caso de Minas Gerais, além dos profissionais de saúde recrutados do próprio Estado de Minas Gerais, nessa Força Nacional, tem um reforço de profissionais diretos do Ministério da Saúde, pela extensão do acometimento do número de populações e municípios do Estado de Minas Gerais, e pelas características também, reforçando não só profissionais que cuidam da atenção à saúde, do atendimento à saúde, mas profissionais que cuidam da parte de vigilância, da prevenção de epidemias. As Forças Armadas estão preparadas para instalar hospitais de campanha. Hoje, militares já atuam na remoção de famílias em áreas de risco e no transporte de alimentos. Estamos sob aviso às nossas tropas em Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo, e estamos em condições de mobilizar, se necessário, o Hospital de Campanha da Força Aérea, os meios aéreos e outros meios que se fizerem necessários. Agora, de tarde, enviamos para a Sapucaia uma equipe de reconhecimento de engenharia para verificar as situações de apoio necessário. E temos constituído módulos de apoio de saúde e engenharia em várias unidades nesses três estados, em condições de atender às necessidades que foram levantadas pela defesa civil. E o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, em nome da presidenta Dilma Rousseff, lamentou o deslizamento de terra e soterramento de casas, ocorrido na madrugada de hoje, em Sapucaia, no Rio de Janeiro. Até o início da noite, segundo a Defesa Civil, oito corpos tinham sido encontrados. Cerca de dez pessoas ainda estão desaparecidas. De acordo com previsões do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, a partir de quinta-feira, uma massa de ar frio deve levar chuva aos estados da região sul. Hoje, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e parte do Paraná sofrem com a prolongada estiagem. Segundo o governo do Rio Grande do Sul, o ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro, confirmou a liberação de 18 milhões de reais para o estado. A quantia será investida em obras nos municípios atingidos pela seca. As perdas já são estimadas em 2 bilhões de reais nas lavouras de milho, soja e feijão. Os repasses federais aos estados cresceram 18% em 2011. Os dados são do Ministério da Fazenda. Com esse crescimento, o valor que o governo federal enviou aos estados no ano passado chegou a mais de 101 bilhões de reais. A distribuição da receita, segundo o mando da Constituição Federal, representa um mecanismo para amenizar as desigualdades regionais e promover o equilíbrio socioeconômico entre estados e municípios. Do total repassado do governo federal aos estados, R$ 19,5 bilhões foram para a região norte, R$ 35,3 bilhões para o nordeste, R$ 29,3 bilhões para o sudeste, R$ 7,2 bilhões para o centro-oeste e mais de R$ 12 bilhões para o sul. O Tesouro Nacional estima que os fundos de participação de estados e municípios cresçam 14,22% e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação aumente 14,64%. Para aumentar a capacidade de investimento dos governos estaduais, o Ministério da Fazenda autorizou 17 estados a ampliarem em R$ 37 bilhões o crédito. Essa ampliação do limite vai até 2013 e é o resultado da melhoria da situação fiscal dos estados que está mais sólida e contribui para manter o crescimento da economia brasileira. R$ 146 milhões vão ser investidos no Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, ainda este ano. Os recursos adicionais foram repassados pelo Ministério do Desenvolvimento Social para a CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, que é responsável por desenvolver as ações do programa. Com esses recursos, a CONAB deverá comprar parte da produção dos agricultores familiares para formar estoques públicos destinados à comercialização e doação a entidades da rede sócio-assistencial dentro do Programa de Aquisição de Alimentos, que contribui para a segurança alimentar e nutricional de pessoas atendidas por restaurantes populares, cozinhas comunitárias e bancos de alimentos e com a inclusão social e econômica dos agricultores familiares. Desde 2003, o Programa de Aquisição de Alimentos investiu mais de R$ 3,5 bilhões na compra de 3,1 milhões de toneladas de alimentos de cerca de 160 mil agricultores por ano, em mais de 2.300 municípios. Os produtos abastecem 25 mil entidades e beneficiam 15 milhões de pessoas anualmente. Em 2011, o orçamento do programa é de R$ 793 milhões. Veja a seguir, em oito anos, o Brasil dobra a quantidade de recalls no país. Os produtos com defeito e que podem colocar em risco a saúde e a segurança do consumidor devem ser recolhidos do mercado para que o fabricante corrija o problema. É o chamado recall que, em oito anos, aqui no Brasil, dobrou a quantidade de chamamentos. Passou de 38 em 2005 para 75 no ano passado. Para muitos consumidores, comprar um automóvel zero quilômetro é certeza de que não vai ter problemas, nem tão cedo, com as peças originais. Mas, e quando o defeito vem de fábrica? Foi o que aconteceu em 2010 e 2011 com dois modelos de uma marca norte-americana, montados no Brasil. Este carro teve problemas no pedal de freio. Neste outro tipo, a embreagem não funcionava como deveria. O fabricante fez recall por meios de comunicação e telefonemas aos consumidores e trocou gratuitamente as peças dos lotes imperfeitos. A fábrica nos envia uma relação de chassi, onde é passado os veículos que precisam fazer esse recall. Isso é feito com cliente por via telefone, via e-mail, mala direta, para que os clientes não tenham nenhum problema no futuro. O setor automotivo lidera a lista de 75 produtos que passaram por recall no ano de 2011. As montadoras brasileiras fizeram 41 campanhas de esclarecimentos para chamar consumidores de veículos que apresentaram defeitos. Em segundo lugar, nas convocações, aparecem as motocicletas com 14 recalls. Mas a lista de produtos com defeitos é bem variada. No ano passado, o maior chamamento foi da fabricante de fermento Royal, devido à falha no selo de vedação das embalagens. A fabricante dos preservativos Blotex retirou de circulação um lote de preservativos, depois de identificar defeito na resistência da borracha. O mesmo aconteceu com lâmpadas fluorescentes Philips, suspeitas de superaquecimento que poderia provocar incêndios. Nos últimos oito anos, o número deste tipo de procedimento dobrou no país. Um número que dobrou em oito anos, mas ainda é um número pequeno diante de outros mercados, outras sociedades. O que é mais importante nesse momento, desse balanço, é conscientizarmos que se um produto está no mercado e ele tem um defeito, é fundamental, é um ato de respeito ao consumidor, que as empresas realizem a campanha de chamamento, realizem o recall. A criação do pirarucu em cativeiro foi legalizada no final de 2011 e vai possibilitar a exportação do peixe. O acordo foi assinado entre o Ministério da Pesca e o IBAMA. A legalização para a criação do pirarucu em cativeiro é inédita e vai permitir a exportação do peixe conhecido como o bacalhau da Amazônia. A autorização é somente para peixes comprovadamente criados em tanques escavados por produtores autorizados pelo IBAMA e pelo Ministério da Pesca e Aquicultura. A comercialização do pirarucu capturado em rios continua proibida. Por enquanto, só o estado de Rondônia está autorizado a criar esta espécie em cativeiro porque possui uma grande produção acuícola. Ainda no primeiro semestre de 2012, os demais estados produtores também vão receber autorização. O pirarucu é um dos maiores peixes de água doce do país. Pode chegar a 3 metros de comprimento e pesar 200 quilos. O sabor característico e a carne de textura firme desperta o interesse principalmente dos mercados japonês, alemão e francês. Os pirarucus criados em cativeiro vão ser cadastrados eletronicamente. Os peixes terão um microchip que vai permitir a certificação de origem do animal, o que vai viabilizar a exportação. O produtor que tiver interesse em comercializar o pirarucu criado em cativeiro tem até 90 dias para requerer junto ao Ministério da Pesca ou ao IBAMA uma vistoria na propriedade. A cada dois anos, o Prêmio ANA da Agência Nacional de Águas busca identificar ações que estimulem o combate à poluição e ao desperdício e apontam caminhos para assegurar água de boa qualidade e em quantidade suficiente para o desenvolvimento das atuais e futuras gerações. As inscrições para a última edição do prêmio vai atender oito categorias, entre elas organizações não governamentais, pesquisa e inovação tecnológica. Para falar mais sobre o Prêmio ANA, o repórter Paulo La Sálvia está ao vivo com o presidente da comissão organizadora. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. O Prêmio da Agência Nacional de Águas já se transformou numa verdadeira tradição no país quando se pensa no uso racional e sustentável dos recursos hídricos. E quem vai dar mais detalhes sobre esta edição do prêmio é Antônio Félix Domingues da Agência Nacional de Águas. Boa noite, Antônio. Antônio, quem pode participar do prêmio, o que deve fazer e até quando vão as inscrições? Boa noite. Todos os brasileiros podem participar do Prêmio ANA, desde pessoas físicas, estudantes, professores, pesquisadores, empresas, entidades de governo, empresas públicas, artistas, jornalistas. Para cada tipo de interessado no Prêmio ANA, nós temos uma possibilidade de fazer a análise da candidatura que essa pessoa, que essa empresa está apleiteando. As inscrições vão até 1º de junho de 2012. E as pessoas podem procurar mais informações na onde? Então, nós temos o endereço do prêmio, que é www.ana.gov.br barra prêmio, onde a pessoa pode obter todas as informações de como deve apresentar essa candidatura, pelo correio ou pessoalmente, e assim por diante. Quer dizer, nós já é a 4ª edição do Prêmio ANA e nós esperamos que, como sempre, seja um sucesso essa edição, cujo troféu, cujo prêmio será entregue em 5 de dezembro de 2012. Agora, a agência, ela sempre aproveita esses projetos para fazer um banco de dados de projetos e para replicá-los no país. A intenção, essa intenção, continua nessa 4ª edição? Sim, com certeza. Esse é um dos grandes ganhos do prêmio. Não é apenas aquele candidato que vence o prêmio, que é o ganhador. A sociedade brasileira é ganhadora, porque um dos critérios que nós usamos para analisar as candidaturas, os projetos a serem analisados, é a questão da replicabilidade. Quer dizer, esses são trabalhos que podem ser usados em outras regiões do Brasil, em outras escolas, em outros meios de comunicação, etc. Então, nós temos um banco de dados. Imagine, por exemplo, que uma empresa, ela se interesse por um processo industrial que queira economizar água. Então, quando ela consulta a ANA, nós já vamos lá em todos aqueles prêmios que trabalharam dentro daquele nicho industrial daquela empresa ou agrícola. E a gente, então, tem esse banco de dados para informar os interessados em fazer um uso mais racional da água, mais sustentável. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Paulo. A seguir, Cartilha dá dicas a empresários de como pagar contas, evitar falência e recuperar investimentos. E a partir de hoje, empreendedores podem abrir empresas com apenas um sócio. O número de inscrições do SISU, Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação, já superava os 2 milhões às 6 horas da tarde desta segunda-feira. São quase 1 milhão e 200 mil candidatos concorrendo a vagas em instituições públicas de educação superior. O Rio de Janeiro é o estado com o maior número de inscrições, seguido de Minas Gerais, São Paulo e Ceará. Cerca de 27% das empresas abertas no país passam por dificuldades e fecham as portas antes de completar um ano. Para reverter esse quadro, foi lançada uma cartilha com orientações de como pagar contas, evitar falência e recuperar investimentos. A fisioterapeuta Regina é dona de um spa em Brasília. Ela conta que o primeiro ano de vida do seu negócio foi complicado. Mas hoje, três anos depois, a empresa cresceu, emprega oito pessoas e custeia todas as despesas e dá lucro. O mercado muda o tempo todo. Você tem que estar atenado, tem que estar atualizado, porque ainda que você não preste esses serviços, ainda que você não tenha os produtos que está se falando na mídia, é necessário que você entenda daquele assunto. Segundo dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas Cebraim, o Brasil possui hoje cerca de 6 milhões de microempresas e empresas de pequeno porte, como a de Regina, o que corresponde a 97% de todas as existentes no país. As microempresas empregam 52% dos trabalhadores urbanos, com 13 milhões de empregos com carteira assinada, e geram 20% do PIB nacional. Mas o maior desafio delas é se manter no mercado. De acordo com o SEBRAE, 27% das empresas constituídas no país fecham as portas no primeiro ano de vida, fator atribuído, entre outras razões, a falta de planejamento e conhecimento do segmento a ser administrado. Para reduzir o número de negócios que fecham as portas no primeiro ano de vida, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior lançou a cartilha Guia de Sobrevivência para Médias e Pequenas Empresas. O material traz dicas de planejamento, saúde financeira, crise e recuperação judicial para empresa em dificuldade. Ao você adotar esses procedimentos, você estanca aquele processo de falência da empresa. Então, a partir dali, você vai ter um período que vai te permitir que você faça essa recuperação. Então, você vai poder pagar isso em até 36 meses, com juros de 1% ao ano, com 6 meses de carência. Enfim, isso tudo dá um fôlego adicional para que a empresa possa se recuperar. E mais de 15 mil trabalhadores saíram da informalidade nos quatro primeiros dias úteis deste ano, graças ao novo teto da Receita Bruta Anual do Empreendedor Individual. A informação é do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. E esse assunto também foi tema do programa Café com a Presidenta. Dilma Rousseff destacou as mudanças do limite de faturamento. Segundo a Presidenta, quase 4 milhões de micro e pequenas empresas vão ser beneficiadas com a nova regra. Mais empreendedores poderão ter direito aos benefícios do sistema MEI. Agora, o limite de faturamento anual é de R$ 60 mil, ou seja, de quem ganha até R$ 5 mil por mês. Estamos aumentando o limite de faturamento, que antes era de apenas R$ 36 mil ano. Com isso, estamos estimulando o microempreendedor individual a formalizar e a expandir seus negócios. Com a nova regra, quase 4 milhões de micro e pequenas empresas serão beneficiadas pelo Super Simples. E 1 milhão e 900 mil microempreendedores pelo MEI. Você sabe que as micro e pequenas empresas empregam mais de 9 milhões de trabalhadores no Brasil. E além de gerar mais emprego, mais empreendedores vão poder se enquadrar como microempresas. Isso porque o teto do sistema simplificado de cobrança de imposto, o Super Simples, aumentou para R$ 360 mil. E a partir de hoje, quem quiser abrir uma empresa pode fazer sem a necessidade de um sócio. É a empresa individual de responsabilidade limitada, que exige capital mínimo de R$ 62 mil e R$ 200. O novo formato deverá conter a expressão EIRELI, que significa Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Ele pode, com 100 salários mínimos, constituir uma empresa e participar de concorrências, licitações públicas, já acalentando, repito, o sonho de se tornar empresário de um porte maior. Na prática, a responsabilidade limitada significa que os credores podem cobrar as dívidas desse empresário até o limite do capital social declarado por ele na abertura da empresa, não atingindo os bens pessoais. É mais uma forma de facilitar a vida dos empresários. Com a EIRELI, ele tem essa possibilidade de criar, de empreender o seu negócio isoladamente e com o benefício da responsabilidade limitada, que eu acho que é o propósito maior dessa lei. E nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.